Na manhã dessa quarta-feira, na área do 6º Batalhão, policiais militares aqui conseguiram lograr êxito na prisão de dois indivíduos que estavam coletando diversos roubos aqui na região e recuperar a pertence levada das vítimas. Sargento, o senhor pode explicar pra gente como foi essa ocorrência e como foi a atuação da Polícia Militar? Via-se-op no local, a vítima nos relatou o fato que dois indivíduos, numa motocicleta vermelha, o abordou, anunciou o assalto e, com arma de fogo, levaram consigo um celular. De posse das características, a guarnição começou a realizar patrulhamento e, na avenida, no setor Taquari, foi localizado um dos indivíduos. Foi realizada a abordagem e, com ele, foram encontrados dois celulares e um simulacro de arma de fogo pistola. Diante de um episódio, foi dado voz de prisão e o mesmo conduzido aqui, no departamento de polícia, onde serão realizados os procedimentos cabíveis. Como você pode explicar pra gente a importância que a população tem em estar noticiando o fato de estar procurando a polícia para até se resguardar e até reaver seu objeto de volta? Sim, é fundamental que a vítima, de imediato, entre em contato mediante o 190, a Polícia Militar, para que, no tempo mais breve, o 6º Batalhão, a Polícia Militar, como um todo, possa tomar as medidas cabíveis e recuperar o objeto em questão. Falamos aqui com o sargento Léo Guedes, responsável, que está conduzindo essa ocorrência. Falamos aqui com o sargento Léo Guedes, responsável, que está conduzindo essa ocorrência. Falamos aqui com o sargento Léo Guedes, responsável, que está conduzindo essa ocorrência. Falamos aqui com o sargento Léo Guedes, responsável, que está conduzindo essa ocorrência.